Bom dia, boa tarde, boa noite ao irmão Almir do canal Herdeiro de Deus e a todos os demais irmãos que porventura vierem ouvir este áudio. Meu nome é Daniela Santos Xavier, tenho 45 anos, sou casada, sou do Rio, Nova Iguaçu, região metropolitana, atualmente estou morando em São Paulo, aqui em Osasco, vai fazer 4 anos e eu gostaria de estar falando aqui com os irmãos neste áudio sobre algo que o Senhor me despertou em 2015, porque durante este tempo, dos 9 anos até agora, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo me tem sustentado na presença dele, mas meus irmãos, eu fiquei muito tempo, muitos anos assim, sem que o tema sobre o fim dos tempos, a volta do Senhor Jesus, viesse chamar a minha atenção. Claro que eu mantinha minha comunhão com Deus todos os dias, né, congregando e tudo, mas esse tema sobre a volta do Senhor Jesus, assim, ficou esquecido no fundo da minha memória, durante bons anos. Até que em 2015, eu já estava morando aqui em São Paulo, eu tive um sonho que me despertou, irmãos, e esse sonho foi o seguinte, eu estava na casa dos meus pais, lá no Rio, e a frente da casa dá para o norte, o sol nasce a leste, do lado direito da casa, e se põe a oeste, do lado oeste. E nesse sonho era 9 horas da manhã, eu estava de pé na porta da casa dos meus pais, olhando para o céu, o céu estava muito claro, muito azul, muito limpo, como costuma ser sempre lá no Rio, o sol lá em cima, e de repente ficou tudo escuro. O sol desapareceu, o céu se tornou negro, bem limpo, dava para ver as estrelas, dava para contar as estrelas, eram muitas estrelas, porque embaixo não havia luz artificial, nenhuma luz estava ligada, e então o céu estava muito, muito escuro, com muitas estrelas, e eu fiquei admirando as estrelas, eu fiquei assim, meu Deus, mas como assim? Ficou escuro de repente, são 9 horas da manhã, o céu estava claro, o sol estava lá em cima, como é que pode? Um eclipse, 9 horas da manhã? E aí, quando eu terminei de pensar aquilo, o sol voltou, o céu voltou a ficar claro, o céu muito limpo, só que o sol, em vez de voltar pelo lado leste, que é onde ele nasce, ele voltou pelo lado norte, na frente da casa dos meus pais, e eu pensei comigo, meu Deus, a terra mudou de lugar no espaço, em nenhum momento eu pensei, o sol mudou de lugar, não, eu pensei, a terra mudou de lugar no espaço, alguma coisa fez a terra mudar de lugar, de lugar no espaço, então eu entrei para dentro de casa, e toda a minha família estava sentada na sala, meus pais, meus irmãos, estavam todos lá, e eu comecei a falar para eles, falei para eles duas vezes, gente, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e nisso eu acordei, e a partir daquele momento então, março, abril de 2015, eu voltei a estudar, falei, meu Deus me perdoa, o Senhor, o tempo está passando, os anos estão se findando, a gente está vendo as coisas acontecendo, mas a gente fica assim, desapercebido com o corre-corre do dia a dia, e até mesmo com o trabalho da igreja, eu devo dizer para vocês, sou de uma denominação onde a gente trabalha bastante, a gente evangeliza, a gente vai para a rua, a gente vai para o presídio, a gente vai para o hospital, e a gente tem a nossa comunhão com Deus diária, a gente lê a Bíblia e tal, jejua, só que o tema sobre a volta do Senhor Jesus, que é o tema mais importante que nós estamos, que nós poderíamos estar nos preocupando ultimamente, acaba passando batido, isso é uma falta muito grande, então pedi perdão a Deus, depois daquele sonho, voltei a estudar novamente Apocalipse, Daniel, as profecias, comecei a buscar na internet, nós temos que ter o dom do Espírito Santo, o discernimento, para a gente poder saber peneirar o que a gente vê, o que a gente ouve na internet, viu irmãos? Foi aí que eu conheci o canal Herdeiros de Deus, do irmão Almir, o canal do pastor João Peixoto e demais irmãos assim, que tem me ajudado muito, tem me ensinado muito e também eu tenho orado muito, pedido a Deus para me mostrar como serão as coisas, o que significam várias coisas do livro de Daniel, eu não entendia nada das 70 semanas, eu não entendia nada dos 1260 dias, 1290 dias, 1335 dias, eu não sabia o que significava, eu comecei a ver os vídeos do irmão Almir, do pastor João Peixoto, outros mais na internet, tinha uma irmãzinha aguardando a redenção, infelizmente assim ela sumiu, mas os vídeos dela me ensinaram muito, foi quando eu aprendi sobre a correlação que existe entre o casamento judaico e o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus, enfim, o Espírito Santo também foi me mostrando muitas coisas e uma delas, irmãos, aconteceu agora faz um mês e meio no máximo, depois daquele sonho de 2015, eu fiz um grupo no WhatsApp, onde eu botei vários familiares, a maioria do Rio, mas tem de Rondônia, tem do Paraná, tem de Uberlândia, tem do Piauí, enfim, né, cada um de um canto, porque quando eu tive aquele sonho eu entendi, quando eu voltei para dentro da sala da casa dos meus pais e falei para a minha família que estava sentada na sala, eu falei, então é para eu falar para a minha família sobre a volta do Senhor Jesus sobre esse tema, muitos ainda não são convertidos, muitos ainda não são, mas de 2015 para cá, muitos se converteram, pela misericórdia de Deus, então eu comecei assim a conversar muito com eles acerca disso e há um mês e meio atrás, mais ou menos, uma das minhas primas, que ainda não é convertida, mas está começando a caminhar, ela perguntou para mim sobre os nefilins e eu falei para ela, né, que o Senhor Jesus tinha dito que os últimos dias seriam semelhantes aos de Noé e aos de Ló, e para poder orientá-la melhor acerca dos nefilins, que era uma curiosidade que ela tinha, porque ela queria saber se realmente existiram, se a Bíblia falava alguma coisa sobre isso, e eu disse que sim, e eu fui lá em Gênesis e falei para ela, olha, Deus diz que o fim seria igual ao começo, então como nós estamos nos dias do fim, então a gente tem que ver lá na Bíblia o que aconteceu no início, os nefilins existiram na época lá, anterior a Noé, foi inclusive, né, um dos motivos pelos quais o dilúvio veio, sem contar a corrupção do ser humano, e nos últimos dias a palavra de Deus diz que seriam iguais aos de Noé, então a gente pode acreditar que está acontecendo por aí, de repente não chegou o nosso conhecimento, mas que tem existido, tem. E nisso eu comecei também a ver lá como é que foi o dilúvio, rever, né, reler, e o Espírito Santo ele me chamou a atenção para aquela palavra que diz, aquele versículo, Gênesis 6 ou 7, eu não estou me recordando muito bem agora exatamente o capítulo, que fala que aos 17 dias do segundo mês começou o dilúvio, e o que me chamou a atenção é que Noé e a família dele, Noé, a esposa, os três filhos e as três noras haviam entrado na arca sete dias antes do dilúvio começar, Deus fechou a porta da arca sete dias antes do dilúvio começar, e eles ficaram lá dentro durante sete dias e só depois de uma semana que o dilúvio começou, eu falei, mas por quê? Porque ainda demorou sete dias até o dilúvio começar, e aí Deus foi e mostrou uma coisa, o Espírito Santo me apontou que isso aconteceria no final dos dias, então eu pensei o seguinte, eu falei, bom, o dilúvio vai ser o quê? Só pode ser grande tribulação, mas sete dias antes vai haver uma arca, sete dias antes do dilúvio começar, vai haver uma arca, qual será essa arca? E o Espírito Santo me fez compreender que é o arrebatamento para todos aqueles que creem, a gente vê que lá na época de Noé o povo não creu, o povo não creu, ninguém entrou na arca, Noé pregou cem anos durante a construção da arca, ninguém creu, ninguém entrou na arca, e assim também é nos nossos dias, a arca é o arrebatamento, antes que venha a ira de Deus, eu sou pré-tribulacionista, irmãos, porque a palavra de Deus tem confirmado veementemente que o arrebatamento é pré-tribulacionista, entendeu? É pré-tribulacionista, então eu percebi ali que Deus faz uma correlação, ele deixou implícito ali para a gente, porque Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus santos, e ele revela o fim desde o início, então sete dias antes do dilúvio começar, a família de Noé entrou dentro da arca, sete dias antes da grande tribulação começar, vai haver o arrebatamento, e essa data de 17 de Chechivan, que é os 17 dias do segundo mês, ela me chamou muita atenção, por quê? Porque anteriormente eu pensava que o segundo mês caia entre maio e abril, aliás entre abril e maio, mas o Espírito Santo me fez mostrar o seguinte, que não, que Deus mudou o calendário quando o povo de Israel saiu do Egito, está lá em Êxodo capítulo 12, que desde a criação, né, passando pelo dilúvio, até o momento em que Israel saiu do Egito, o calendário era 1. O segundo mês Chechivan é esse agora, que começa inclusive hoje, hoje dia 10 de outubro de 2018, hoje é dia 1º de Chechivan no calendário judaico, e quando eu fui pesquisar mais sobre isso, eu vi que Chechivan significa dilúvio, e foi aí que me chamou a atenção, dilúvio em outubro, como assim? Segundo mês em outubro, pra mim era, né, de abril pra maio, e o Espírito Santo me fez mostrar isso, que Deus, ele mudou o calendário, e falou pra, os filhos de Israel, falou pra Moisés em Êxodo 12, esse vui será o principal dos meses, o primeiro mês do ano, que é o mês de Abib ou Nissan, que hoje cai no nosso calendário entre março e abril, que se tornou a Páscoa, a saída de Israel do Egito, e depois, anos depois, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou também nessa data. Aquele mês se tornou o principal, mas anteriormente, o primeiro mês era Tishrei, que no nosso calendário cai entre setembro e outubro, que inclusive, né, festa das trombetas e tudo, né, e o segundo mês é o mês de Chechivan, do qual hoje é o primeiro dia. Então, eu fui pesquisar, vi lá naquele site conversor de datas, né, do calendário gregoriano, pro calendário judaico, 17 de Chechivan, cai no dia 26 de outubro, e sete dias antes, uma semana antes, 19 de outubro. Quer dizer, o Espírito Santo, ele me chamou a atenção pra essas datas. Eu não tô aqui, irmãos, mais uma vez, eu quero reiterar, não estou aqui determinando datas, nem falando datas, sobre arrebatamento, sobre início da grande tripulação. Então, eu tô aqui falando algo que o Espírito Santo me chamou a atenção pra esse mês de outubro, pros 17 dias do segundo mês, que naquela época, na época de Noé, era esse mês agora, de Chechivan. E ontem, isso faz um mês e meio que o Espírito Santo me chamou a atenção pra essas datas, pra esses apontamentos. Mas, assim, eu fiquei na minha, né, até comentei alguma coisa sobre isso no WhatsApp da família, mas fiquei na minha. Mas ontem, eu tava procurando, né, ver alguma coisa, né, acerca, né, alguma palavra e tal, aí vi o vídeo do irmão Almir, e depois eu encontrei um canal do irmão Rafael, o qual nunca tinha visto na minha vida, e entrei no canal dele, não era nem inscrita nem nada, e um dos vídeos me chamou a atenção, o título era outubro desse irmão, canal do irmão Rafael. E aquilo dali, eu fui, peguei, entrei ali naquele vídeo pra poder dar uma olhada, e ali vários irmãos estavam falando sobre os sonhos que tem tido, sobre o mês de outubro, o mês de outubro, o mês de outubro. E aquilo ali, eu falei, mês de outubro, eu falei, é o mês de Chechivan, né, e aquilo dali me fez relembrar aquilo que há um mês e meio atrás o Espírito Santo tinha me alertado. E eu fui, peguei e botei um comentário, né, nesse vídeo lá do irmão Rafael, e depois eu fui até o canal do irmão Almir, e também botei o mesmo comentário, ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp e pediu que eu fizesse um áudio, então estou fazendo esse áudio. Então, irmãos, eu gostaria aqui de dizer, desperta, vamos despertar, igreja, vamos despertar, porque nós temos visto aí nas notícias seculares o que que tem acontecido. E ontem, inclusive, também botei isso, o comentário no irmão Almir, sobre a Nick Halley, que era embaixadora americana na ONU, né, inclusive Ferrenha, defensora de Israel, pediu demissão ontem. E assim, pegou a comunidade judaica de surpresa. Eu também fiquei surpresa, porque quem tem acompanhado viu que na conferência anual desse ano em Nova Iorque, na ONU, dia 26 de setembro agora, o Trump estava falando sobre o acordo de paz que está próximo de ser anunciado. Ele disse que em janeiro, né, é o Jared Kushner, que é o gênero dele, judeu ortodoxo, né, quem está elaborando esse plano de paz, engloba a solução de dois estados, né, depois os irmãos podem estar pesquisando sobre isso. E Trump falou isso dia 26 de setembro, quando foi ontem, dia 9 de outubro, a Nick Halley, que era embaixadora, né, americana na ONU, pediu demissão do cargo. E aquilo me chamou muita atenção, porque ela era uma das defensoras ferrenhas de Israel e tudo, esteve presente na inauguração da embaixada americana em Jerusalém, em maio. E eu pensei comigo, só pode ser uma coisa, alguma coisa, ela não está concordando nesse plano aí que estão elaborando. Tem algo nesse plano que ela não está concordando, e quem já leu a biografia dela sabe que ela é uma cristã evangélica fervorosa. Algo nesse plano, ela não está concordando, pediu demissão. Então, antes que esse plano seja, né, venha a ser divulgado para a imprensa, para o mundo em geral, né, porque vai ser de grande impacto, né, o anúncio desse plano. E ela, então, pediu demissão, e o Trump disse ontem que até o final do ano ela vai estar saindo do cargo. Foi ela que pediu, ela resignou o cargo. Então, e os americanos estão comentando que provavelmente a Ivanka, né, a Ivanka Trump, filha do Trump, que é esposa do Jared, provavelmente vai ocupar esse posto, no lugar da Nicky Harley na ONU. Mas o próprio Trump estava dizendo ontem que, de repente, o Senado venha a barrar a indicação dele, né, acusando ele de nepotismo, né, botando parênteses em cargos chaves, enfim. Mas é bom a gente ficar atenta nisso, gente, porque eu acredito até que esse acordo venha a ser anunciado antes do que eles têm falado oficialmente, que no caso seria janeiro. Porque no início desse ano, eles estavam dizendo, o corpo diplomático dos Estados Unidos estava falando que a Embaixada Americana seria transferida de Tel Aviv para Jerusalém, ou ano que vem, 2019, ou no final desse ano. No entanto, aconteceu em maio. Então, às vezes eles despistam, às vezes eles falam que vai acontecer daqui a seis meses e, de repente, já vai acontecer amanhã. Então, é bom a gente ficar atento sobre isso. Não estou aqui falando que o arrebatamento vai ser dia 19, a grande tribulação vai começar uma semana depois, dia 26, que é 17 de Tichivan, a data do dilúvio, né, 17 dias do segundo mês. Não estou aqui dizendo que o acordo de paz já vai sair antes de janeiro de 2019. Estou aqui apontando para algumas coisas que Deus tem me mostrado. E para o que tenha ocorrido no mundo real. E está lá os jornais, para todo mundo ver. Quem, de repente, alguém pode ter visto já ontem, já essa notícia da Nick Halley, ontem. E é isso, irmãos. Então, eu gostaria de chamar todos para a gente ficar atento, a gente não ficar desapercebido, a gente não ficar distraído. Vamos aí para o segundo turno das eleições aqui no Brasil. Uma eleição muito concorrida, uma eleição muito difícil. Assim, a gente, às vezes, se vê entre a cruz e a espada, né? Mas o Senhor, ele vai nos mostrar o melhor. Aquele que ele tem escolhido, ele vai nos mostrar. Entendeu? E vamos ficar atentos. Não vamos ficar nos envolvendo demais, brigando na internet por causa de eleição, por causa de fulano cicrano. Vamos manter o foco. Manter o foco, porque o Senhor Jesus está às portas, tá? E outra coisa, assim, também que me chamou muita atenção acerca dessa correlação com o dilúvio, foi que a gente sabe, né? Que lá na parábola das dez virgens, né? As cinco ficaram, cinco foram, e as cinco que ficaram, depois ficaram batendo na porta. Senhor, abre-nos a porta. E a gente sabe que quando houve o dilúvio, muita gente, com certeza, foi até a porta da arca, começaram a bater. Por favor, abre a porta. Então, mas o tempo já tinha passado, já era tarde demais, veio o dilúvio e levou a todos, né? Vamos ficar atentos, irmãos. Um abraço, muito obrigada, irmão, a mim pela oportunidade. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Senhor, o Ministério do Senhor, o canal do Senhor que tem abençoado a muitos, tá? Não pare. Porque já teve uma época que o Senhor pensou em parar. Não pare. E Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.